Olá, gente! Paulo Maués Corrêa novamente com vocês aqui no canal. Eu espero que vocês tenham assistido a minha aula sobre o Manuel Bandeira. Aliás, duas aulas. A mais recente sobre o Anel de Vidro, que foi direcionada para o pessoal que vai fazer o Enem, mas que pode também ser assistida por qualquer pessoa interessada em literatura, interessada em poesia. E nesse vídeo eu deixei a recomendação para assistirem também a primeira aula de uma série que eu havia planejado antes de pensarem em colaborar com o povo que vai fazer o Enem. Que aí é uma aula mais abrangente a respeito da obra do Manuel Bandeira. Se assistiram, legal, agradeço. Se não assistiram, eu diria que estão perdendo. Na aula mais recente, eu anunciei que nós teríamos um momento específico para tratar só de um aspecto formal, que é a metrificação. E esse momento é agora. Essa é uma aula, portanto, que serve para as pessoas que vão fazer o Enem. Saber metrificar um poema é, inclusive, uma das chaves de você reconhecer um poema em relação ao estilo de época. Então, é importante demais saber metrificar. Outras pessoas que podem se beneficiar com essa aula de hoje são professores de letras, professores de língua portuguesa e literatura. Porque eu vou usar uma metodologia diferente e os senhores podem também fazer uso dela. Outro público que também pode se beneficiar com essa atividade de hoje são os poetas. Ter um conhecimento técnico a respeito da sua ferramenta de trabalho, a respeito da palavra poética, é extremamente importante. Mesmo que você escreva sem um compromisso com medidas previamente estabelecidas, é bom que você conheça a técnica, mesmo que não costume adotá-la. A propósito, a utilização precisa da métrica pode gerar efeitos de sentido maravilhosos. Portanto, senhores poetas, muito bem-vindos para apreciarem também essa atividade. Pois bem, eu vou usar, conforme eu havia anunciado antes, esse instrumento aqui. É um violão, porque eu parto do seguinte princípio. O que se tem num poema, sobretudo quando ele tem uma métrica definida, não é uma coisa qualquer, não é um amontoado de palavras, é literalmente, literariamente, uma pauta musical. Quando o poeta decide selecionar uma palavra, ele não faz isso de modo aleatório, ele coloca ali por vários motivos. E um deles é o efeito ritmo que isso pode causar, essa seleção pode causar. E aqui eu vou tratar mais uma vez do meu poeta preferido, que é o Manuel Bandeira, para fazer essa pequena ilustração desse aspecto formal, pegando um poema sucinto, que tem quatro versos. Tá certo? É um poema que já apareceu aqui no canal, numa sessão, num vídeo, com poemas musicados. Eu fiz junto com o Celto, o meu filhote, ele na percussão e tal. E aí fica... Vou colocar o card aqui, para vocês apreciarem. Lá tem um conjunto maior de poemas musicados do Manuel Bandeira e do Mário Quintana. Mas o que me interessa aqui é o Manuel Bandeira. Tá certo? Eu vou ler. Ler primeiramente o poema, vocês vão me acompanhar. Aí eu achei o meu livro. Estava escondido num monte de outros livros. Os livros têm vida, gente. Eles se escondem às vezes. Ainda bem que eu tinha uma reserva, né? Portanto, gente, é importante ter livros. O poema que eu selecionei foi o poema Sara. Não é segredo para ninguém. Tem uma relação muito afetiva com esse poema. É o nome da minha esposa. E aí, gente, é uma homenagem mais do que especial. Não diria que é atrasada, mas é uma homenagem extra pelo Dia das Mães. Que passou, eu fiz um vídeo bem interessante sobre o Dia das Mães. Super modesto, né, gente? Evocando aspectos da mitologia grega. Fica a sugestão aqui. Vejam a minha playlist de mitologia grega também, por favor. Sara. Sara de olhar meigo e bom. Sara de voz meiga e rara. Sara de cípula cara. Sara rosa de sarão. Eu finjo que estou lendo, mas não sei para quê, porque eu já decorei esse poema, né, gente? É só para dizer que eu tenho o livro. Tá? Esse é um poema que faz parte de... Aqui, nesse livro, é a estrela da vida inteira, que reúne a obra do Manuel Bandeira todinha. Inclusive os poemas traduzidos por ele. E esse poema, Sara, está no Mafoado Malungo, que é um dos livros do Manuel Bandeira. Os senhores encontram aqui. Tá certo? Mas vamos para o nosso experimento. Partindo do princípio de que... O que se tem aqui não é um poema simplesmente, mas sim uma pauta musical. Eu vou... Deixa eu me aprumar aqui, gente, para não puxar o fio aqui, causar um desastre. Eu vou tocar para vocês, né? Acho que desse ângulo dá para ver sua mão esquerda, mas já é o suficiente para vocês perceberem que eu não estou fazendo playback, gente. A voz ainda não está plenamente recuperada depois de uma longa e invernosa temporada de briga com vocês sabem quem. Para recuperar minha saúde. Graças a Deus estou bem melhor, mas a voz ainda não voltou completamente. Ainda sinto de vez em quando, mas vou fazer assim mesmo. Senhores, vão me acompanhar. Sará de olhar meio e bom Sará de voz meio e rá Sará de cíbulo a cara, Sará Rosa de sarão 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 Esse é o poema musicado. Eu musiquei esse poema como uma forma de fomento à leitura do texto poético, de incentivo, se preferirem, a leitura do texto poético e também para divulgar a poesia nos lugares onde eu vou fazer palestra, fazer bate-papo literário. Enfim, o que me interessa ver aqui é a medida do texto. Está certo? Vou colocar aí para vocês acompanharem o texto metrificado verso a verso. Primeiro verso. Sará de olhar meio e bom Eu havia dito na minha aula sobre o anel de vidro para os senhores não confundirem jamais sílaba gramatical com sílaba poética. O que é a sílaba gramatical? É aquela que você separa tendo como base princípios estabelecidos pela gramática. Está certo? Então, por exemplo, Sara tem duas sílabas gramaticais. E o que é uma sílaba poética? Sílaba poética é uma divisão também só que o critério não é o mesmo estabelecido pela gramática. O critério todo é outro é muito mais musical e perpassa, portanto, pelo aspecto auditivo. Então, aqui nós temos também duas sílabas poéticas em Sara mas vamos ver o verso inteiro. Sara de olhar meio e bom Vejam que há a junção de elementos de uma palavra no caso de vamos considerar como uma palavra e a sílaba gramatical de outra palavra olhar de modo que essa junção forma uma única sílaba poética. Seriam aqui duas sílabas gramaticais mas formam uma sílaba poética apenas. Então, vejam só Sara de olhar meio e bom mas se eu dividir errado digamos que eu acrescente uma sílaba mais no caso de eu coloque aí a gente vai ter por isso que eu disse na outra aula que era um exercício de percepção auditiva para de certa forma aguçar a sensibilidade auditiva dos senhores e das senhoras né a medida dos versos é com sete sílabas poéticas redondilha maior portanto mas se você errar a metrificação e acrescentar uma sílaba mais por exemplo no jo você separar de olhos fica assim Sara de olhar meio e bom ficou bonito gente eu duvido que tenha ficado mas se eu quiser acrescentar então vejam já dá um ruído aqui no ouvido é essa sensibilidade auditiva que os senhores tem que construir tá e se eu colocar mais uma sílaba aqui no meigo e falem como vai ficar mais lindo ainda Sara de olhar até nem sei fazer pera lá Sara de olhar meio e bom ah que coisa linda não horrível gente portanto qual que é o segredo aqui é a naturalidade é ler como se você estivesse realmente falando Sara de olhar meio e bom meio e bom tá de olhar tá certo e aí vejam que eu utilizo a música só pra provocar um estalo no seu ouvido e pra você perceber que a coisa tá estranha tá certo vamos ao segundo verso mesma coisa olha Sara de voz meio e rara se eu quiser colocar uma sílaba mais olhem só a coisa horrível nem tanto né mas não fica bom Sara de olhar meio e bom legal né agora com oito Sara de voz meio e rara ficou feio né portanto gente é meio e rara não é meio e rara é meio e rara vejam que o A praticamente é apagado vai direto pro E tá terceiro verso Sara discípula cara aí aqui vejam a divisão está aí observem que eu separei discípula de modo diferente da divisão gramatical a gramática estabelece que determinados fenômenos como esse que a gente chama de dígrafo quando duas letras representam um único fonema um único som que é o caso de discípula você não fala discípula não é discípula mesmo é nascimento não é nascimenta que isso tá certo então vejam a gramática determina que nesse tipo de caso você separa o S fica acompanhando a sílaba anterior e o C vai pra frente formando uma sílaba um conjunto só separado do S tá então vejam seria diz barra ou tracinho não sei tracinho no caso aqui a divisão poética usa barra é mais convencional e o C fica pra frente por que eu dividi assim por conta de serem duas letras que expressam um único som portanto eu não separaria evidentemente é quem discorde e separe esse SC não é o meu caso tá bom por isso que fica assim SARA DISCIPULA CARA vejam certinho SARA SARA DISCIPULA CARA a metrificação vai até a última tônica se sobrar olha lá no bom legal foi até a última sílaba do verso porque ela é forte e coincidiu no segundo verso foi até RÁ o RÁ sobrou não entra na contagem porque ele é átono e aí SARA DISCIPULA CARA TELCÁ e ROSA DISARON observem que em ROSA DISARON não tem nenhum tipo de problema tá certo? tudo direitinho como se fosse a divisão silábica gramatical também então gente o propósito é sempre você escutar o texto tá certo? ah mas esse poema a gente não conhecia tá certo não conhece? vamos de um outro poema que vocês vão acompanhar aí vou fazer só um pedacinho dele era uma casa muito engraçada não tinha teto não tinha nada ninguém podia entrar nela não porque na casa não tinha chão e aí acabou tá bom senão vai virar show gente era uma casa muito engraçada como é que a gente faz a divisão em sílabas poéticas desse tipo de composição o que eu disse a vocês o critério todo é auditivo é sonoro então eu não vou ler assim mesmo era uma casa senão teria que cantar assim mesmo era uma casa muito engraçada muda inclusive o ritmo do texto observem que esse trabalho que eu desenvolvo não tem propriamente assim o intuito de musicar textos poéticos embora alguns eu até me arrisque mais né mas sim abstrair a musicalidade que é inerente ao próprio texto se vocês nunca tivessem ouvido a melodia do Sarah por exemplo vocês seriam capazes perfeitamente de cantar comigo sem grandes dificuldades porque esse ritmo já está no texto Sarah de olhar meio e bom Sarah de voz meio e rara Sarah de ciclo a cara Sarah Rosa de Saron é a mesma coisa no casa do Vinícius de Moraes era uma casa muito engraçada não tinha teto não tinha nada o ritmo já está lá né digamos que eu aprendi isso com o Vinícius de Moraes eu fui uma criança feliz gente eu vi o Vinícius de Moraes na televisão né vi a obra dele ganhando vida na televisão bons tempos da televisão pois bem vamos lá dividir a casa é rum ma cá quatro quatro sílabas poéticas era uma cá vocês estão acompanhando aí né muito engraçada não é muito engraçada assim não dá né não tinha té não tinha na tá certo então vocês vão exercitar com outros poemas dos quais não conhecem a melodia não conhecem o ritmo e o trabalho de vocês é abstrair esse ritmo que está grudado aquele texto e tentar fazer a metrificação como tudo na vida que você repete muito você fica melhor tá certo então quanto mais vocês fizerem melhor esse foi um momento inicial daquilo que a gente pode começar chamar de começo de uma análise estilística de uma análise formal de um poema né eu não vou avançar aqui mas eu vou selecionar um soneto que é um poema um pouquinho maior do Vinícius de Moraes em que eu vou aproveitar só pra fazer a exploração desses aspectos formais pra vocês não pensarem que eu só conheço o Manuel Bandeira né eu adoro também o Vinícius de Moraes Drummond tem uma videoaula aqui sobre um poema do Drummond recomendo que vocês assistam né que é o Lagoa ele é um e lá também tem um link pra vocês baixarem a versão escrita dessa mesma análise dessa mesma aula tá certo então por hoje era isso que me interessava destacar pra vocês que vocês tenham sensibilidade pra ouvir o texto não pensar em ler devagar quanto mais devagar mais vocês vão errar porque olha devagar eu coloquei duas sílabas poéticas onde não deveria colocar então a música ajuda Sara de olhar meio e bom Sara de voz meio e rara Sara de cipula cara Sara Rosa de Sara Rosa de Sara se vocês gostaram se inscrevam no canal eu sempre esqueço na edição eu vou colocar isso escrito antes mas eu sempre esqueço de dizer gente porque eu sou um sujeito que sente muito prazer em desenvolver esse trabalho e acabo me entretendo aqui e esqueço de de pedir pra vocês se inscreverem darem um like aí compartilhar com os amigos convidar outras pessoas pra curtirem o canal esse é um canal que tem o propósito de eu acho que vou usar isso como um bordão mas de resistir né de combater também um vírus que tá circulando por aí um vírus muito violento que é o vírus da ignorância e da falta de sensibilidade então peço a vocês auxílio pra me ajudar aí nessa batalha grande abraço até o próximo vídeo fiquem atentos até mais